Olha lá, ó, se vocês analisarem, ó, aí já é o momento em que a mãe da Jaque tá lá, e aí, ó, já é o momento em que a Jaque abraça o Lucas, o carreirista, como diria a Cariuxa, né, e aí, ó, a mãe ajoelha, agradece, a Raquel muito mais feliz ali também, ó, as duas ajoelhadas agradecendo, uma vitória pra elas, né, o Lucas ali abraçando o André, abraçando a própria Raquel também, a Galiceu fazendo o encerramento do programa, né, você vê ali alguém falando no ouvido da Jaqueline, que tava lindíssima com as cores da bandeira do Brasil, né, a mãe ali muito emocionada, o André dando um abraço ali, né, e a Raquel muito feliz pela vitória de dois representantes do Pôr do Sol, né, e aí você vê o momento em que os demais participantes entram no palco e dão um abraço. Muito diferente da final do ano passado da F-14, né, que a gente teve ali o pessoal correndo, invadindo o palco rapidamente, né, no anúncio ali da vitória da Babi Borges. Então, assim, de um ano pro outro, você vê que o elenco ficou muito mais contido, muito mais retraído, Bárbara. É, acho que já era esperado, ficaria também, né, uma coisa meio de biscoiteiro ali, se a galera que nem era próximo da Jaque, nem era próximo do Pôr do Sol, pulasse ali pra comemorar. É, acho que foi legal, gostei das reações, acho que é digno a Raquel também celebrar, foi uma pessoa que tava do lado dela, é, acho que a gente também tem que tomar cuidado pra, da mesma forma que ela pesou demais e começou a ficar desproporcional o ranço pela Marcia Fua, a gente também não fazer com que vire uma onda agora de um ataque desproporcional à Raquel. Acho que é comum, é válida a comemoração. Então, é, sobre a reação da Jaque, poderia ter sido diferente ou não, mas a pessoa foi pega de surpresa ali, cada um reage de uma maneira. E a gente tem que lembrar também que a Raquel, o Lucas, saíram e tiveram tempo pra assistir ao jogo todo aqui fora. Então, eles estão com uma narrativa na cabeça que a Jaque não faz ideia lá dentro, né, porque o que eles vivem, eles não sabem como tá sendo passado, qual é a historinha que tá sendo contada. Talvez a Jaque não tenha noção da proporção do Pôr do Sol, de como o público se apegou a esse grupo, né, e aí ela comemora, assim, fica sem entender muito o que aconteceu, mas depois, com certeza, vai saber da importância, do peso dessa vitória, né, e até entender melhor a porcentagem, como que tava o clima aqui. É, é, e isso só comprova, mais uma vez, o quão foi importante a união do Grupo Pôr do Sol pra vitória na Fazenda, né, porque isso aí, é, mostra a força desse grupo, né, você vê que nem todo mundo ficou muito feliz com a Jaque campeã, porque nem, nem muita gente comemorou na hora. A câmera mostrou, fechou na reação das pessoas ali, eu acho que, assim, uma coisa é você levar o prêmio em dinheiro, outra coisa é você, de fato, ganhar a temporada, né, imagens aí agora de todo o elenco reunido, imagens lá do, 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 do fotógrafo, né, ali da, 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 da dona Record, o Antônio, é, Charrerian, né, que é repórter lá, que é o repórter cinematográfico lá da Record, é, que mostra, mais uma vez pra gente aí, o momento em que todo mundo se reuniu, o elenco inteiro da Fazenda 15, né, é, imagens de bastidor pra você aí, é, é, é um momento de bastante emoção ali, né, o Lucas foi correr rapidamente pra comemorar ali, junto com a, com a, com a Jaqueline, né, eles seguem namorados, né, não se sabe até quando, mas seguem juntos ali, né, é, nesse momento, é, de, de, de comemoração da final ali, da Fazenda, certo? Um abraço da Galisteu ali também, daqui a pouco a gente vai ver a foto aí, um abraço da Galisteu na, 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 na Jaqueline, no momento do anúncio ali também, um momento muito bonito ali, é, é, o Xoeng, o que que você tá, o que que você achou, hein? É, eu gostei, eu gostei da, da reação ali do pessoal, achei que a, como eu disse, eu acho que a Raquel, ela ficou mais feliz pela vitória do André e da Jaqueline do que, propriamente, pela derrota da Márcia Fu, né, nesse terceiro lugar, e acho que a, a Jaqueline talvez ela já esperasse também, né, esse resultado. Muita gente comentou que ela poderia já, está ciente desse favoritismo, é, devido a algumas coisas que poderiam ter passado ali, o pessoal mesmo tava comentando que, que deu pra perceber, é, o Tunzão mesmo, quando saiu, falou que já deu pra perceber pelo que o pessoal tava comentando, a forma como eles comentavam as coisas, que a, que a Jaqueline era a favorita do programa, então talvez ela não tivesse, não tenha tido esse, essa surpresa, né, tão grande assim, é, de que ela ganhou o programa. Talvez ela já estivesse esperando por isso, né, e por isso, talvez, ela tenha se contido um pouco mais, é, nessa comemoração. Acho que pode ser isso, uma explicação. Concordo, concordo. Bom, vamos ao Superchat, a galera tá muito feliz e comemorando aqui com a gente, né, vamos lá. Calma, isso. Tá bom. Leonardo, corretor, mandou aqui pra gente, ele disse, gente, amei assistir essa fazenda na companhia de vocês, amei a novela da Fua e o Radamés, lindo demais, Raquel, minha decepção, zero fair play, nem aplaudi a Márcia, avante, seguiremos, abraços. Isso, isso aí é uma verdade, né, esse comportamento. Então, o Xang, você ainda tá gravando? Sim. Então, é, eu achei feio a Raquel não ter, é, parabenizado a Márcia Fua, ou não ter aplaudido a Márcia Fua. A Raquel que tanto pregou o fair play, não teve essa capacidade de, nesse momento, separar o ranço do jogo, né. Ali, é final, final de competição, não custava nada ela bater palma, sabe. Ficou feio pra Raquel, ficou ridículo, na verdade. Ah, mas ela falou que ia esfregar minha cara no asfalto. A Márcia, de fato, vai fazer isso? Não vai. Ela falou disso pra baixo, com várias outras pessoas, mas a Raquel é especial, ela é diferentona. A Raquel é diferente de todo mundo aqui, é diferente de você, é diferente de mim, ela tá lá em cima, né. Eu demorei pra acordar, pra reconhecer e pra ver quem, de fato, era a Raquel Xerazade. Mas, quando isso aconteceu, o ranço se instalou. Eu não acho que a Raquel é o grande nome da fazenda, eu acho que ela foi o grande nome da fazenda, mas o grande nome da fazenda vai continuar sendo Márcia Fu. Dessa, ninguém vai tirar o título. É o que eu acho. Acho que a Raquel tem que ser esquecida a partir de agora. E ela vai, naturalmente, ser esquecida, tá. Porque, da maneira como ela tá se comportando nos bastidores, e se eu pudesse falar, né, eu contaria pra vocês, não é de um jeito de uma pessoa que vai, que merece ser lembrada. Agora, uma coisa que a Bárbara falou mais cedo aqui no Bora Comentar é, vamos ver como é que a Márcia vai fazer essa gerência de pós-imagem, sabendo que ela tá tão querida aqui fora. Porque pode ser que a Márcia, né, Bárbara, siga um caminho parecido ou até pior. Pode, tudo pode acontecer. E eu acho que, assim, quando você fala, eu demorei pra reconhecer, não. Ninguém errou. Quando a gente aplaudiu a Raquel, é porque ela merecia aplausos lá atrás. Quando ela mereceu ser puxada a orelha aqui, a gente criticou e puxou a orelha. E agora, eu acho que tá demais, aí eu volto e falo, acho que tá um pouco demais. Então, acho que cada momento é um momento, a gente tem que saber falar no momento certo. E é isso, não tem... Ninguém é santo o tempo inteiro, ninguém é perfeito, gente. Todo mundo vai errar em algum momento. Assim como a Márcia Poo, que hoje a gente elogia pra uma grande jogadora. Mas teve vários erros aí e a gente pontuou, né? É um jogo, acabou o jogo. Vamos abaixar essa adrenalina aí. Exatamente, acho que o Dieguinho tá com algum pessoal com a Raquel aqui. Calma, Diego, não precisa de tanto, né? É isso, é só um jogo, acabou. A Raquel, ela se comportou do jeito que ela achou que deveria. Eu acho que se ela sorrisse ali, ela poderia sorrir falsamente, né? Não é o que ela queria fazer, então tem que aceitar. E não é sobre ela. Também eu acho que a gente tem que pensar que, assim, às vezes a gente dá um palco maior. Porque, assim, ela tava ali como todos os outros. Por que a gente não tá falando da reação da Alicia? Por que a gente não tá falando do Black, da Kali? Não, tem que ser tudo sobre a Raquel. Jaque venceu, vamos falar de Jaque. Vamos falar da Marcia Fouca, que era uma das finalistas, né? É isso. Sim. Ó, essa é a nossa opinião e a gente quer saber a sua. Deixa o like, se inscreva aqui no canal de cortes e cobertura completa da Fazendona no Baracomentar pra você.